Fala aí sobreventes, tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando com mais um vídeo de Ark Survive Evolved E pessoal, como vocês podem perceber, hoje nós vamos jogar o Play as Dino E cara, uma versão do Play as Dino muito superior à versão que eu estava acostumado a jogar Que, pra ser sincero, estava toda bugada, não que essa aqui não tenha seus bugs também Mas essa aqui, apesar de ter poucas criaturas, pessoal, como vocês podem ver Ela é muito superior, cada criatura aqui parece que tem sua habilidade Você pode construir a sua própria casa, pois é, a própria casa na verdade vai funcionar apenas como um ponto de respawn Mas mesmo assim, cara, é muito legal E vocês podem perceber que nós temos aqui a Ant, que é a formiga, titanomirma Nós podemos jogar com a Argentavis, nós podemos jogar com o Darebear, que é o urso pré-histórico Podemos jogar com o Darewolf, que é o lobo pré-histórico Temos a Hienodon, que é a Hienodonte E o Kairuco, que é o pinguim A Otter, que é a Lontra O Raptor, o Raptor Rex, que é o Tiranossauro Rex O Espino, o Espinosauro E o Trudon, que é o Trudon, que é o Trudon Então, pessoal, nós só temos estes aqui por enquanto É claro que eles vão adicionar mais dinossauros pro mod Pra esse mod, o Play as Dino E cara, o mais interessante é que assim que todos os animais estiverem aqui Eles vão retirar esse mod pra substituir aquele outro Cara, muito legal mesmo Bom, então sem mais delongas Cara, eu vou jogar de formiga, tô curioso, cara Não tinha formiga no outro Olha só que bacana, pessoal Muito legal mesmo Vamos... Oh, rapaz Olha só isso, cara Legal, vou dar... Deixa eu ver aqui Eu vou contar até 5 1, 2, 3, 4, 5 Tá, ela tá muito normal Só mais uma Bom, beleza Acho que essa aqui tá legal Então eu vou colocar essa formiga aqui, pessoal Eu vou spawnar... Deixa eu ver... Onde geralmente eu spawno? Zona Leste... Deixa eu ver... Zona Leste 1, acho que é É a 1? É a 1, exatamente é a 1 Então vamos lá Criar um novo dinossauro Sim, eu quero destruir meu sobre-evento anterior E olha só que legal, pessoal Aqui se eu apertar o R... O clique direito do mouse Eu dou boost na colônia Olha só Espalho o feromônio e dou boost na colônia E ao atingir o nível 15 Eu crio asas Cara, muito legal Mano, é sensacional, cara Olha só que demais, mano Aqui tá começando a escurecer, pessoal Tá... Aqui é 15 pras 9 Eu vou fazer o código pra ficar de dia Só um momentinho Prontinho, pessoal Maravilha, só que agora que eu percebi Que eu estou com um macho Que eu preciso procurar uma fêmea pra casar lá Acho que o ideal seria procurar fêmea É, eu ser a fêmea, né Eu ser a Tanajura Ah, deixa quieto Vou ser essa formiga mesmo Tô vendo que tem um parasauro que tá correndo ali E quem que vai ser a minha primeira vítima Deixa eu dar uma olhada no meu inventário Nós temos aqui o formigueiro, cara Que eu posso fazer no nível 20 Eu preciso ter um requisito mínimo Do nível de sobre-evento e nível 20 Eu preciso de carne crua, couro, fibra e tinto berry Tenho mais dois níveis pra passar Então eu vou colocar aqui, ó Em saúde aqui Eu já passei alguns níveis Ah... Então é o seguinte Deixa eu ver se tem... Oh, rapaz Tem primeira pessoa Olha só que legal, cara Cara, eu vou entrar no meio do mato lá Pra ver como é que é a formiga No meio dessa grama aqui, cara Olha só que legal Será que eu consigo pegar aqui? Provavelmente consigo Maravilha Olha só, pessoal Perfeito Então eu consigo pegar Aqui as frutas, é claro Eu pego fibra É, ele pega normalmente, né Como se fosse uma pessoa mesmo E na primeira... Olha só, carinho Primeira pessoa que legal Que é, pessoal E lá vamos nós Lá vamos nós Cortar aqui mais este arbusto Pra coletar algumas frutas Acabei batendo na árvore também E olha só Vou derrubar a árvore Fala sério Ah, eu derrubei essa Então vamos derrubar essa aqui também Vamos lá, senhora Caia Odeio árvores Ué, não vai cair nunca? Lá vai... Ah, não vai cair em cima de mim Caramba, não vai cair em cima de mim Então eu acho que pra começar a caçar, pessoal Eu vou precisar pegar o Dodô Depois eu vou procurar uma... Uma formiga fêmea aqui Pra já fazer o meu formigueiro É claro que eu também tenho que chegar no nível 15 Pra criar asas, pessoal Então eu vou espalhar já o meu feromônio por aqui Pra ver se eu atraio alguma fêmea Com o meu charme De formiga E eu não tô vendo nenhum Dodô Não tô vendo nenhum Compe Por aqui essa região Às vezes também tem formiga Eu acho que é melhor eu entrar Pro meio do matagal ali O Dodô aqui com a... A primeira pessoa Cara, da formiga Cara, aqui olha que legal As anteninhas dela As presas da formiga Cara, muito legal Ó, Mare Ó, Warrior Vem cá, vem cá, senhor Nossa, nível 22 o Dodô Eu consegui passar quantos níveis aqui Com essa brincadeira? Dois níveis apenas É, pois é Dodô não dá muita experiência Dodô, Compe, Listro Cara, eu vou ter que ficar matando uns 200 aqui Pra eu chegar no nível 20, cara Porque realmente eles demoram Eles não dão tanta experiência Por mais que o nível seja alto Deixa eu mostrar aqui pra vocês A gente aperta o Z, ó Ela dorme É claro que essa é a posição de... De... Da formiga morta, né O inconsciente Mas... Olha só, o legal é que ela vira a cabeça também, ó Tá vendo? Que legal Bom, então já chega Já dormi demais Então vamos embora Nossa, ela... Ela desliza Ela parece que ela tem uma animação quando acorda, ó Beleza, ela acordou Então maravilha Então vamos lá Eu tenho que evitar aqueles raptores Olha só, pessoal Tem um peixe aqui Hello, Fish Olá, peixe Por que você dorme? Tá, vamos lá Vamos conversar Cadê? Tem um compzinho aqui Cara, eu espero que os Chimofodotos não me ataquem, né Olha só quantos comps Nenhum comp quis vir aqui conversar comigo Estranho, né Só porque eu sou uma formiga agora Vem cá, senhor Ô, senhora, né Matei meu comp Olha só, o comp é muito maior do que eu Beleza, já matei o primeiro comp Lá vem a outra Já foi, já Já foi também Esse outro comp também Cara, sou muito forte, cara Sério, a formiga é muito forte Eu me pergunto se a gente atacando Eles aqui Se a estamina deles drena, né Do jeito que é a formiga Quando a formiga fica atacando A estamina acaba sendo drenada E é melhor eu vir pra cá Porque ali tem Utah Raptor Bom, pessoal Eu tô cortando essa árvore aqui Porque realmente não falta muito Pra eu chegar no nível 15 E criar asas Vamos lá Solve mais um pouquinho Acho que só essa árvore aqui Eu já consigo passar de nível Não? Vou ter que cortar mais uma Ô, meu Deus do céu Aqui tem outra Essa aqui é grande E essa aqui vai dar nível pra caramba Vamos lá, senhora Correndo a árvore Cara, seria legal se desse Pra subir na árvore Beleza, pessoal Consegui passar de nível E agora eu vou poder Criar as minhas asas Olha só Deixa eu ver Eu tô com minhas asas? Cadê? Ah, sim Agora eu estou com minhas asas Cara, olha só que legal Olha só que legal, pessoal Finalmente eu estou voando, cara Literalmente agora eu tenho asas E agora é só encontrar Eu preciso encontrar Um parceiro, uma fêmea Pra criar meu formigueiro E até lá acho que eu consigo Nível 20 também, né? É muito bacana, cara Olha só Eu vou dar uma sobrevada por aqui Porque geralmente aqui É spawn de formiga Nessa área aqui E ali na outra floresta Ali também tem bastante formiga Então eu vou ver se eu consigo Olha! Eu achei já uma Uma não, várias Eu só espero que elas Não sejam hostis, né? Tipo, eu sou uma formiga Que tô chegando agora Então eu espero que elas Não sejam hostis Deixa eu ver Esse aqui zangão Então acho que eu Como eu sou um macho Eu acho que eu tenho que Acasalar com essa aqui, não é? Deixa eu ver Eu acho que é Ou será que não tem nada a ver? Ah, sim, ó Estou acasalando com ela Olha lá, senhora A senhora é muito Muito charmosa, viu? Parabéns pra senhora Estou acasalando com ela, pessoal? Olha só E pronto! Maravilha! Agora ela é da minha tribo, né? Do meu formigueiro Bem dizer assim E eu posso até renomeá-la Mas eu não vou renomeá-la Vou deixar assim mesmo E olha só Ela gerou aqui Ovos de formiga Vamos ver Eu peguei as coisas do inventário dela E passei pro meu Eu acho Deixa eu dar uma olhada Não, eu já estava no meu inventário Então Foi gerado no meu inventário, pessoal É... Esses ovos de formiga Vamos Vou pousar aqui Apertando espaço Eu acho que eu consegui pousar Sim, eu consegui pousar Eu vou jogar esses ovos de formiga Aqui no chão mesmo Vamos ver como é que eles são Tá, joguei Olha só Vai demorar 5 minutos aqui Pra incubar Os ovinhos de formiga, cara Muito legal mesmo Eu me pergunto Será que isso aqui vai gerar Larva de formiga Seria muito legal, né Vamos lá, pessoal Falta 3 segundos aqui Para os filhotes de formiga nascer Será que eles vão nascer como Olha só, cara Olha, eles nasceram muito parecidos comigo Esses dois aqui são muito parecidos comigo Isso aqui é minha cara Eita nóis Meu Deus do céu Onde eu estou? Olha só Ah, é que eu estou dando pro Pra dentro do jogo aqui Pera aí Não Os 3 acham que tem asa Exatamente Os 3 acham que tem asa Aquele ali nasceu minha cara Minha cópia Esse aqui é a mistura do pai e da mãe E esse aqui é só a mãe Mas cadê a mãe? Ah, olha aqui Então nasceu 3 Nasceu um misturado com ela O outro igual a ela O outro igual a mim E agora eu preciso sair daqui Que eu não quero casar com ela não Vou pegar Deixa eu ver Como eu vou fazer uma colônia enorme de formigas Quanto mais formigas tiver, melhor Olha esse aqui Esse aqui Olha, bonito esse aqui Essa formiga Essa aqui Tem a parte do corpo bem vermelha Né cara Então acho que eu vou Já recrutar essa daqui também E é claro que vai gerar mais ovinhos Aqui De formiga Caralho Que legal pessoal Nossa Que massa Na moral Na moral mesmo Eu acho que eu estou conseguindo Já Colocar aqui Todos eles Pra crescer E depois Só vai ficar faltando Mesmo formigueiro E ó Já temos mais Novos ovos aqui Pessoal Fala sério É muito legal aqui Jogar como formiga É claro que é bem limitado Mas a última coisa Que falta fazer aqui É o É o Como é que se diz Ih rapaz Estreo de lofossauro Seguindo perto das minhas formigas Espero que ele não 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 Senhores Peguem 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 Todos vocês Vai 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 Não 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 Ele matou Ele matou já Uma formiga Não 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 Ele matou Todas as formigas Não Não Caramba Que droga É possível Ah mano Não Não Acredito Ele matou todas as formigas Só sobrou eu E as novas formigas Ai Que droga Que droga Na moral E agora eu posso Finalmente passar De nível Gerou uma orelhinha De coelho Não sei porquê E eu posso fazer Um formigueiro Vou fazer Um formigueiro Agora Vamos lá Fabricar um Posso fabricar até dois Se eu quiser Mas que droga Ah não, sobrou uma formiga lá Ela vai morrer também Ela vai morrer lá também Não, não, pera, eu vou tentar ajudar Eu vou tentar ajudar, não é possível, cara Não é possível que elas todas vão morrer Volta aqui Vou salvar a formiga, calma Ela morreu, todo mundo morreu Todas as formigas Também as formigas aqui Eu não acredito, cara Como é que pode, mano? Todas elas morrendo assim muito rápido, eu também não poderia esperar muito, né? As formigas são muito frágeis Bom, pessoal, falta 3, 2 segundos agora Para os novos filhotes nascerem E nasceram Só que todos eles, nenhum deles tem asas aqui Pelo jeito, né? Todos eles são zangões Eles não tem asas, eu vou alimentar um aqui Alimentar outro aqui, alimentar esse outro E mais uma vez Como vocês podem perceber Esse aqui do lado Esquerdo é a minha cara Só não tem as minhas asas Esse aqui era uma mescla Da outra formiga lá Que eu acasalei Só que, né? Você pode perceber Ela tem o meu traseiro O meu abdômen E a parte da frente da outra formiga Essa aqui é toda a outra formiga É uma cópia Então, cara É uma pena realmente Que as outras formigas infelizmente morreram E agora tá na hora de escolher um lugar, pessoal Agora que eu já alimentei elas Acho que elas estão me seguindo, né? Sim, elas estão me seguindo Acho que eu vou fazer o meu formigueiro Ali debaixo daquela árvore ali, ó Aqui é um lugar alto E aí eu posso ver todos os perigos E aí é claro que ali Do pântano sobe às vezes alguns sapos E aí os sapos se alimentam do quê? De insetos, né? Inclusive formigas Então é melhor eu chegar logo pra cá Espero que não venha nenhum, né? Nenhum de nenhum outro dinossauro Pra querer se alimentar das minhas Das minhas amadas operárias Já que agora eu sou o rei aqui da colônia Bom Então eu vou colocar aqui Eu acho que é pra cá que eu tenho que colocar E agora sim colocar Olha só o tamanho do formigueiro, velho Eu posso colocar ele até na parede aqui Tá, eu vou colocar ele Tá pronto aqui Olha só, pessoal O formigueiro que legal que ficou As formigas eu vou trazer elas Bem pra próxima aqui do formigueiro Olha só Vem cá, senhoras Isso, maravilha Então Perfeito, pessoal Vou pedir pra elas pararem de seguir E olha só que louco, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu adorei o jeito que esse mod O Players Dino tá fazendo agora Principalmente aqui com a formiga Se vocês quiserem ter curiosidade Quiserem que eu traga mais algum outro vídeo De Players Dino Mostrando aqui As habilidades dos animais que eles estão colocando A casa deles também que é muito legal Essa da formiga aqui Simplesmente sensacional Então, pessoal Se vocês quiserem Pode falar comigo que eu trago Tá bom? Não esqueçam de deixar o like De compartilhar E é claro De se inscrever no canal Se você não é inscrito Pois a qualquer momento Eu posso voltar Com mais um vídeo De Ark Survival Evolved E que a força Esteja com você Sempre É hora de colocar aqui Um novo formigueiro Vamos lá Aqui Vamos pôr ele pra cá Pronto Maravilha Olha só que legal, pessoal Maravilha